Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês quanto que eu recebi de proventos do GAUG11 o GAUG11 pessoal é um fundo imobiliário aí né, de tijolo dos mais com segmento logístico tá também queria falar pra vocês, não tome esse vídeo como uma recomendação de compra ou venda de ativo esse vídeo é apenas pessoal para fins demonstrativo e didático, tá bom? pra gente poder ver como que está o fundo, como que o fundo tem se comportado nos últimos dias vou estar deixando aqui, tá na descrição o link né, que vai direto para o site do Status Invest um site onde eu faço buscas né, pra ver como tá o desempenho de alguns ativos financeiros tá como fundos imobiliários, ações né, daqui mesmo eu vou para alguns relatórios gerenciais do próprio fundo, da gestora né, do fundo, da gestão do fundo bom, e nesse momento o valor atual da cota é de R$9,10 tá em 52 semanas, o valor mínimo né, e o valor máximo foi de R$8,3 o mínimo e R$9,83 o valor máximo a mínima do mês foi R$9,10, inclusive o que tá hoje, e a máxima de R$9,19 tá o seu dividend yield está acumulado aí em 10,77% e nos últimos 12 meses ele entregou por cota aí é 0,98 centavos tá, isso aí é o montante né, em reais distribuído aí de proventos tá nos últimos 12 meses teve aí uma desvalorização de menos né, 2,36% e no mês atual de menos 0,87% aqui a gente já viu o gráfico né, ele deu uma caidinha aqui tá R$9,10, mas esteve aí ó, no dia 6 do seta R$9,16 no dia 6 do sete também R$9,19 então a gente vê aí que ele tá dando umas osciladas né no dia 3 do sete chegou aí a R$9,23 hoje ele tá R$9,10, então é R$0,16 mais barato tá o valor patrimonial por cota é de R$9,18, ainda está com preço bom e o seu PVP é de 0,99 lembrando que o PVP é o indicador que nos mostra né se o ativo está sendo vendido, negociado barato no seu preço justo ou com desconto tá nesse caso aqui 0,99 ele está com 1% de desconto considerando que 1 é igual a 1 para 1 né, 100% é o valor de patrimônio como o valor de mercado 1 por 1 ele tem aí um valor em caixa de 0,27% que dá um total de 1.447.34 reais e 12 centavos eu particularmente acho esse valor em caixa muito baixo eu acho né, muito muito baixo número de cotistas 49.427 número de cotas 57.485.300 tá o último rendimento foi de 0,082 né, foi pago no dia 16 foi pago no dia 7 do 6 de 2023 e o rendimento de hoje né, 7 do 7 foi de 0,082 também tá aqui a gente vê o seu gráfico né, histórico de pagamento e ele tem né, uma linha que anda a, é, literalmente né, reto ele tem aí pago os seus proventos né, recorrente tá e a gente vê que o gráfico aqui ele anda de lado bom, aqui tem o histórico de data com tá é, e o pagamento e o valor que foi pago bem pessoal, estou aqui dentro da plataforma né, da My Profit e mais uma vez, não leve esse vídeo como uma recomendação de compra ok esse vídeo é para, é apenas para fins didáticos né, fins demonstrativos ok é, aqui eu tenho a, o gráfico né, da, da composição da minha carteira e o Galg11 ele vai aparecer aqui gente, olha ele tá aqui tá, ele é o terceiro maior da minha é, do meu gráfico de pizza aqui tá, deixa eu dar uma reduzida então ele é o terceiro maior o primeiro maior é o RDM, o segundo maior é o MX e o terceiro maior é o Galg11 o Galg11 aqui, ele já está ocupando 9,63% da minha carteira tá minha carteira aqui é consolidada então vou clicar aqui no Galg11 aqui ele vai me dar o código né vai me dar aqui, é, que eu tenho 150 cotas tá é a quantidade que eu tenho hoje vai trazer que a última negociação foi no dia 23 do 6 de 2023 vai dar o preço atual que é de R$9,10 como a gente viu lá dentro do site do Status Invest e também vai me dar o meu preço médio que nesse momento é de R$8,80 tá bom, valor patrimonial, o valor atual é de R$9,10 vai me dar a mínima e a máxima, a gente já viu lá no Status Invest então não vou tá olhando tá e aqui é, tem o gráfico também do período tá então aqui tem de 1 ano e a gente vê que praticamente ele andou de lado tá 6 meses é, a gente vê que agora tá com uma leve subida 30 dias andando de lado mas com uma leve subidinha vou colocar aqui 5 anos porém ele não tem né, 5 anos tá só pra gente poder ver então ele já teve né, bem mais caro quando é, próximo da data que foi lançada mas agora ele está aqui ó ele já teve a R$11,41 e agora está aqui né aqui o gráfico mostra R$9,18 mas atualizado tá R$9,10 aqui ele vai me dar, olha, todos os proventos recebidos tá do GAUG11 então eu comprei esse fundo pessoal é, em, em, em novembro de 2022 eu comprei 5 cotas dele e levei essas 5 cotas por 4 meses sem comprar nenhuma cota a mais quando foi em 7 do 3 de 2023 eu comecei não, quando foi no mês 3 eu comecei a comprar mais cotas e aí meus proventos foram aumentando R$1,23, R$4,10, R$6,97 e agora pessoal, esse mês eu recebi exatamente isso aqui ó hoje no dia 7 do 7 eu recebi R$12,30 com 150 cotas tá aqui ele me dá o meu dividendo, dividendo um coste aqui é, e o dividendo um coste é calculado não sobre o valor da cota atual mas sobre o de fato que eu paguei né no total e eu recebi 0,93% de rendimento tá um coste tá e aqui ele vai me dar as negociações os negócios realizados então vai me dar aqui no dia 25 do 11 eu comprei 5 no dia 31 do 3 de 2023 eu comprei 10 no dia 25 do 4 eu comprei 35 no dia 23 do 5 eu comprei 35 no dia 16 do 6 de 2023 eu comprei 25 e por último no dia 23 do 6 eu comprei 40 cotas e fiquei agora com 150 cotas bem pessoal como vocês podem ver eu já recebi desse fundo R$26,23 de provento dos quais R$12,30 né foi apenas é esse mês tá hoje então é a vantagem né de depois ir acumulando cotas ao longo do tempo bem pessoal e voltando aqui para o meu gráfico né pra dizer pra vocês que esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado né eu sei que mostrar os rendimentos mostrar o crescimento de quanto né a gente vai aumentando pouco a pouco o número de cotas e aumentando a posição em um fundo aumentando também né o recebimento de proventos gradativamente mês a mês eu sei pessoal que isso né estimula, dá ânimo né outras pessoas verem não que vocês tenham que copiar não copiem né vocês tem que estudar analisar todos os vídeos que vocês assistem e depois vocês decidem depois de estudar bastante aquilo que vai fazer parte né da sua carteira tá hoje se eu fosse começar minha carteira hoje com a visão que eu tenho alguns fundos não estariam aqui na minha carteira tá infelizmente né a gente tem que começar aprendendo né errando para aprender tá bom pessoal então é isso como vocês viram essa plataforma de onde eu estou mostrando é a My Profit tá é só digitar no Google pra quem se interessar é o nome My Profit e porque muitas pessoas estão me perguntando tá e eu gosto dela porque ela me traz né o detalhamento tá bom bem pessoal até o próximo vídeo que Deus abençoe as nossas vidas a nossa saúde a nossa família e claro né que nos dê sabedoria para estar administrando a nossa vida financeira tchau